Calma, Kelly. Em nome de Jesus, se acalme. Só não esquece de ficar olhando pra câmera. Vamos lá começar? Vamos. Oi, gente. Meu nome é Ana Kelly de Oliveira. Depois que participei do Caro e Barato, fiquei encantado com vocês, com o carinho, com os comentários. Um cheiro no coração, gratidão. E agora eu virei apresentadora fixa desse canal. E hoje, pra começar, vou fazer uma vaca atolada que se chama aqui em São Paulo. Mas lá no meu interior, se chama... Não, eu atravei. Sinceramente, eu atravei. Que que é isso, Kelly? O que que tá acontecendo? Costela com macaxeira. Espero que vocês gostem. Vou dar sempre o melhor de mim aqui pra deixar todos, ó, satisfeitos. Agora vamos começar. Tá, olha a nossa costela. Essa costela é gaúcha. Se vocês não quiserem usar a gaúcha, temos a ponta de agulha, que também dá uma vaca atolada delícia. Como ela tá muito grande, né, vou dar uma diminuidinha aqui nela. Que vai até facilitar pra cozinhar, né? Olha, eu deixei ela mais ou menos desse tamanho. Esse aqui ficou maior porque tem o ossinho, né? Pra depois nós chupar. Porque chupar um ossinho de costela, não tem pra ninguém não, hein? Vamos começar agora a dourar, a torrar o alho, né? Primeiro eu vou colocar um fiozinho de azeite. Só um pouquinho, porque como tem bastante gordura já na costela, só pra torrar o alho mesmo. Aí assim que eu começar a torrar já o alho, ela já vai começar já a jogar a costela dentro. Hummm, cheirinho já tá subindo, hein, gente? Vou dar uma abaixadinha agora no fogo. E agora eu vou começar a colocar cebola vermelha. Que aqui em São Paulo a gente chama de cebola roxa. Que é uma delícia, hein? Isso com a farofa, meu Jesus! Que futuramente, se vocês quiserem, né, a gente vamos marcar de fazer aqui uma farofinha de feijão de corda. Que, ó, vai ficar uma delícia! Olha como tá ficando bonito! Vou colocar pimentão. Olha, o pimentão, gente, coloquei um pouquinho de pimentão vermelho, um pouquinho de pimentão amarelo, outro verde, mas isso fica do gosto de vocês. Vou dar mais uma mexidinha. Vou colocar agora aqui pimenta de cheiro. Lá no meu interior, pimenta de cheiro a gente faz até com arroz. Eu costumo usar muito, às vezes, quando eu não encontro, minha sogra manda lá do sertão do Rio Grande do Norte pra mim. Você acredita? Que fofa! E agora eu vou colocar o coentro, que você sabe que nordestino não vive sem coentro. Imagine só uma costela feita sem coentro. Pra nós é mesmo que não tem nada. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de colorau, que é pra dar aquela cozinha, né? Comer costela branca não tem quem dê conta, hein? Eu vou já começar a colocar o sal. E o sal vai a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Imagina só um canal desse se não tem pimenta do reino. Eu costumo comer pimenta do reino agora até na salada. Agora eu vou colocar a água, mas eu não esqueci da macaxeira, jamais! Mas é porque essa costela tem que ficar pelo menos 30 minutos aqui, cozinhando no foguinho baixo, né? Pra ela cozinhar bem, pra ela pegar bem o gosto do tempero dos legumes, né? A água vai a gosto de vocês. Tem gente que gosta de comer costela e tomar com aquele caldinho, né? Ficar aquele caldinho gostoso pra depois fazer a farofa ou misturar com o arroz. Eu vou fazer com um pouquinho de caldo pra nós fazer uma farofinha aqui pra servir a costela. Aí agora aqui vai ficar cozinhando por 30 minutos pra daqui a pouco nós arrebentar com a macaxeira. E vocês não deixem de se inscrever lá no canal do Mohamed, viu? Um beijo, viu, gente? Daqui a pouco a gente volta com a macaxeira pra nós finalizar a nossa vaca tolada. Então, gente, agora eu vou abrir a panela, né? Olha aqui que maravilha. Ó, ela tá maravilhosa. Tá bem cozidinha. E agora o que é que eu vou fazer? Vou ligar o fogo de novo. Colocar o quê? A macaxeira, né? Eu vou dar uma cortadinha num tamanhozinho menor, porque eu tô achando que ela tá muito grande. Se ela tiver boa, igual ela tá bonita, humm, vai derreter, ó, na boca. Então agora eu vou jogar essa macaxeira aqui dentro, que vai dar mais uma cozidinha, mais de 10 minutos, só pra cozinhar a macaxeira. Leva mais um pouquinho de sal. Vou tampar agora a panela pra cozinhar mais ou menos uns 10 minutinhos de pressão. Uhul! Que maravilha! Olha que belezura de macaxeira. Agora eu vou finalizar com uma cebolinha. Olha aqui que belezura de cebolinha. Então agora tá pronta a nossa vaca atolada. Já vou agora empratar aqui pra nós saborear. Então, agora terminamos, né? Eu vou comer o meu com cuscuz. Se vocês quiserem que eu venha fazer o cuscuz, só comenta aqui, ó, que eu venho aqui fazer um cuscuzinho delícia pra vocês. E agora chegou a hora. Vamos ver como é que tá essa macaxeira aqui, né? Pegar um pedacinho de costela também, já que é pra experimentar os dois. Nossa! Gente, não tem pra ninguém não, viu? Façam! Porque a costela com a macaxeira tá uma delícia! Nossa, isso você fazer no final de semana pra tomar com uma caipirinha, meu pai do céu, que arraso! Eu vou comer tudo porque não tem como comer só um pouquinho não, hein? Se vocês já comentem aqui o que é que vocês querem que eu cozinhe, viu? Pode mandar! Um beijo bem grande, viu? Mua! 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 Tchau, tchau.